Máquiaz perfeita Sabe esse homem aí que o posteiro é no Instagram? Sabe aqui Olha, vou te falar uma coisa que não é gordofobia Mas pra ele achar a tua costela vai demorar um pouco Tem que abrir pelo menos uns sete camadas Pra chegar na costelinha da porca É, a Sabrina tá se achando magra, né? Engraçada a Sabrina A Sabete também tem local de fala Eu também tenho, sim A gordura Quando a gente vai levar uma surra A gordura protege nossos órgãos Então até a gente sair ilesa de uma surra Mas é brincadeira, gente A rainha não fica ofendida, né, amiga? Amizade? Ela tá chorando, ela tá chorando Ela tá chorando, dá pra ver o sussurro dela A fofa tá sendo feita A fofa tá sendo feita Rama, a rainha não fica ofendida, amiga Você é maior do que isso É, é maior do que isso Gente, uma amiga minha me falou assim Você é a única pessoa que não pode sair na quarentena Porque você é essencial Se você morrer, vários famosos morrem Sem as suas fofocas para dar ibope pra eles Quem foi que te disse isso, Rayma? É uma grande amiga minha Eu quero fazer esse ritual diário aqui, ó Do médico Eletrocute sobrevivente com a terapia do show aqui quatro vezes O que é pk? Na verdade é uma modalidade aqui na Bigo Que é eu fazer chat, videochat É videochat aqui na Bigo E aí eu vou conversando com eles De mulher, eu me passo por mulher E aí, turmão Como que tá nessa quarentena aí, gostosa? Essa quarentena aí Só querendo gostar E assim, né? E aí, como que tá nessa quarentena? E aí o cara vai perguntando sobre a minha vida Eu falo, é você, você é casada? Ah, eu sou casada Tenho dois filhos E aí, sim E aí depois ele bota a rola pra fora Alguns caras botam a rola pra fora E aí ele leva a bala Teve um que mostrou a rola Mas era uma rola bem boa, sabe? Tipo assim Não, não é assim, né? Também eu vou exagerar Mas é um pouco assim Que aí você coloca Eu vou ensinar pra vocês, ó Não dá, não Volta aqui pra ver se não cai Isso aqui é pequeno, tá? Pau pequeno Vou chamar minha avó pra jogar essa partida Oi, minha filha Oi E aí, você vai jogar mais? Não, eu vou jogar aqui com você O docto Eu vou fingir que eu não tô vendo, viu? Safada, stunou Safada, é só safada, viu? A menina já tá aqui Esperando Eu matar ela Aqui Mulher reage Vamos colocar essa aqui Tava fecar Tava fecar Tava fecar, vamos lá Deixa eu ver pra onde ela foi Eu não faço a mínima ideia E aí Bonita E aí Bonita Já se recuperou, né? Olha Ela, na verdade O que ela quer fazer, essa mulher? Ela quer Ela quer Me Ah, batei Batei Você queria me lupar, bonita? Essa bonita aqui Queria me lupar Vamos ver se ela tem Dias Vem, eu quero gostoso Não vou naquela dash, não Aquela gente tá parada É, ele sabe lupar Não, não sabe É, grande coisa É porque esse loop aqui é bom Deixa eu ir pra mais pra cá Gente, vocês não Não fiquem perdendo tempo, sabe? Com a pessoa É que nem relacionamento Se o cara tá te enrolando Não perde o tempo com ele Menina, não faz nada Sabe Ui Por que a mulher tá aqui? Eu vou querer esse cara Gente, o pior é que eles não fizeram nenhum gerador ainda Não fizeram um gerador E essa mulher maluca aqui Essa mulher é horrível Isso Nossa, mulher Você foi muito burra Puta que pariu Ela atravessou Voltou E derrubou a Palat Misericórdia Gente Morreu Não é brincadeira Não é mole, não Passa o cu na mão Passa o cu na mão Passa o cu na mão Vocês já passaram o seu álcool na mão hoje Que ali, o que? Ele apontou Olha ali Ali tem gente Ecaguenta morre cedo X9 morre cedo Opa Tem gente aqui Gente, eu não entendo essa mulher Essa mulher aqui Essa pessoa tá aqui O tempo todo Fazendo nada Não fizeram um gerador Sequer Vagabunda Não fez um gerador Aprende a ser gente, mulher Puta merda Mulher inútil Essa é inútil Você vai ganhar o troféu de inutilidade Oh Troféu da burrice Da escol... Da... Do... Do... Da ojeriza Mulher, você dá ojeriza Você dá... Você dá... Um... 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 Meu Deus Ela quitou Da partida Meu Deus Que partida zoada é essa Essa partida Vai entrar pro Guinness Book Eu tenho Nossa Senhora Olha só A partida mais Zoada Olha que bonitinho Tem três jurubus Flamando em cima Olha Meu Deus Vamos logar aí Vamos logar aí Vamos logar aqui Da bonita É a FK É a gente quitando É a gente fazendo palhaçada Pronto, agora é a hatch Ele vai sair na hatch Pra quem vai conseguir entrar na hatch Vamos ver onde nasce, né? Onde nasce Passar por minha Ele já deve saber onde tá a hatch Ó Mas se ele tiver na porta Não está aqui Só que o negócio é o seguinte Não está aqui Ah, o cara tá fazendo palhaçada E aí, meu amor Quer abrir a porta? Quer abrir a porta? Abre aí Já tá 99% Não adianta Você não vai conseguir abrir Você não vai Vai lá, vai lá Consegui abrir a porta? Consegui abrir? Meu amor É melhor você vir pra mim Deixa eu te colocar no gancho Em paz Não tá 99% Não tá É o que, meu lindo? Vai morrer pela entidade Ele prefere morrer pra entidade Do que eu pegar você? Ah, se não morre então, lixo Morre então pra entidade Vai Morre aqui bonito Em cima Na montanha Pronto Na pedrinha Bonito Olha Salvas de palma Para o padrão Que não aceitou morrer Por mim Era esse aqui Que não aceitou Foi bem esse vagabundo Que não aceitou Eu matar ele Esse merda Esse pau no cu Furtado Guardei bem esse nome Vamos lá Vamos tocar Pode Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau